Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Sugeri anteriormente que o viciado é uma pessoa que busca a alegria, mas que vem procurando nos lugares errados e desviou o seu rumo, talvez durante muitos anos. Exploramos algumas dessas estradas secundárias na segunda parte do livro. Mas tudo isso foi uma preparação para as ideias e técnicas apresentadas nas páginas que se seguem. Em outras palavras, onde quer que você possa ter estado no passado, você agora chegou ao lugar certo. Apesar de suas aparentes diferenças, os tópicos que irei abordar na terceira parte, ou seja, a meditação, o exercício, a alimentação para equilibrar vata e atividades diárias agradáveis, são, na verdade, abordagens diferentes à mesma meta. Se eu fosse descrever essa meta com o menor número possível de palavras, eu a chamaria de saúde perfeita. O conceito ayurvédico de saúde perfeita se baseia na ideia de que o corpo, a mente e espírito são, na verdade, um só, e, por conseguinte, a saúde perfeita é alcançada quando os aspectos físico-intelectual e espiritual da nossa natureza estão trabalhando em conjunto, de maneira eficaz e harmoniosamente. O objetivo do conteúdo da parte 3, bem como o do ayurveda como um todo, é ajudá-lo a descobrir, usar e aproveitar as ferramentas que a natureza lhe forneceu para transformar essa meta em realidade. Os resultados que você obteve no questionário mente-corpo indicam seu dosha dominante. Em um sentido básico, é isso que você é, física e emocionalmente. O ponto de equilíbrio da sua natureza foi definido quando você nasceu. E, em sânscrito, esse ponto é chamado de seu prakti, uma palavra que literalmente significa natureza. Mas estresses de todos os tipos podem causar desvios com relação à condição natural de harmonia do seu sistema, resultando no estado de desequilíbrio chamado vakriti. Embora sua natureza subjacente não tenha mudado e seu dosha dominante permaneça o mesmo, sua condição atualmente desequilibrada pode significar que outro dosha está presentemente exercendo uma forte e indevida influência. Quando o comportamento de vício já está presente há algum tempo, o dosha excessivamente influente é praticamente sempre vata. E é importante observar que mesmo os indivíduos que são tipos vata naturais também podem estar sujeitos a desequilíbrios de vata. Por causa da influência desestabilizadora de vata sobre a maioria das pessoas que têm uma história de vício, as técnicas desta sessão do livro estão projetadas para acalmar o dosha vata. Tão logo isso tenha sido alcançado e seu sistema se aproxime mais de seu estado natural de prakti, você pode fazer outros ajustes na sua alimentação, na sua rotina de exercícios e nas suas outras práticas ayurvédicas para que elas deixem de estar especificamente voltadas para equilibrar vata. Para aprender mais a respeito disso, sugiro que você consulte meu livro Saúde Perfeita ou marque uma consulta com um médico ayurvédico. Embora todo o conteúdo da parte 3 deste livro possa ser enormemente proveitoso para lidar com o comportamento de vício, quero enfatizar a especial importância da meditação. Todos os vícios têm uma coisa em comum. Seu poder depende de algo externo, algo que está lá fora no mundo, algo extrínseco ao eu individual. Pode ser um pó, um líquido ou uma máquina, mas não é algo com que você tenha nascido. Você tem que encontrá-lo, comprá-lo e bebê-lo ou engolê-lo. Contrastando com isso, a meditação vem inteiramente do interior. Você já tem tudo o que precisa para meditar e já tinha quando veio ao mundo. Ninguém pode vendê-lo e ninguém pode tirá-lo de você. A meditação é o oposto, a antítese do comportamento de vício. E recomendo com insistência que preste uma particular atenção ao capítulo sobre a meditação que se segue. A meditação. Vimos como um vício pode ser uma tentativa de servir a várias necessidades. E vimos também como essas necessidades podem ser compreendidas em função de um tipo mente-corpo individual. Uma pessoa com o doshavata dominante pode beber para relaxar. Para um indivíduo do tipo pita, beber pode proporcionar a oportunidade de testar e demonstrar o autodomínio. Enquanto para uma pessoa do tipo kafa, beber pode ser uma manifestação de depressão e afastamento das outras pessoas. A partir de uma perspectiva ayurvédica, o objetivo da meditação é bem diferente de qualquer uma dessas metas, apesar da crença difundida de que a meditação é uma maneira de relaxar. Com efeito, um dos aspectos mais admiráveis da meditação é seu poder de abranger estados mentais aparentemente diversos em uma única experiência que descrevo como vigilância repousante. A palavra repousante provavelmente parece suficientemente clara, mas o que quer dizer vigilância? Vigilância com relação a quê? Para responder a essa pergunta, precisamos examinar por um momento a maneira como nossa mente opera durante nossa vida do dia a dia. Talvez a coisa mais óbvia a respeito da nossa mente seja a maneira como ela está sempre trabalhando. Um pensamento leva a outro em uma cadeia que se estende da manhã à noite. Memórias, desejos, aspirações com relação ao prazer e a aversão à dor, para a maioria das pessoas nunca existe um momento internamente tranquilo e até mesmo a sugestão de uma parada no fluxo da consciência poderia parecer um tanto ou quanto assustador. Embora a incessante atividade do pensamento seja algo com o que todos estamos familiarizados, existe uma outra experiência muito diferente que quase todas as pessoas também compartilharam e ao compreendê-la podemos começar a entender o significado da vigilância repousante. Neste exato momento, procure se lembrar de como é acordar de um sono profundo. Quando você abre os olhos, pode levar alguns instantes para se lembrar de onde você está. Durante um ou dois segundos, talvez nem mesmo se lembre quem você é. Pouco a pouco, porém, o mecanismo dos seus pensamentos e dos seus sentidos começa a se impor. Sua personalidade, suas lembranças, suas obrigações para o dia, seus sentimentos com relação às diferentes pessoas da sua vida, tudo isso retoma seu lugar. Ainda assim, não há como negar que por um momento houve um você, que estava de certa forma separado de você. Havia um você que existia puramente como observador e que não participava dos pensamentos e sentimentos que você nutre durante o dia. Inicialmente, a meditação pode ajudá-lo a reconhecer a existência desse mágico e silencioso observador e depois a ter acesso a ele de uma forma regular. Gradualmente, você aprenderá a usar esse estado de vigilância repousante como uma espécie de bússola interna ou ponto central, um lugar de poder a partir do qual a influência do espírito pode se espalhar para todas as áreas da sua vida. À medida que isso começa a acontecer, a estática mental dos seus pensamentos cotidianos se tornará mais refinada, transformando-se na límpida harmonia que é a sua verdadeira natureza. No decorrer dos anos, muitos estudos demonstraram os benefícios da meditação para pessoas de todas as condições e estilos de vida, desde pacientes com câncer a atletas profissionais. A técnica simples, porém poderosa, aqui apresentada, pode ser extremamente proveitosa para restaurar o equilíbrio do seu sistema e para ajudá-lo a entrar em contato com seu eu superior. Meditação da respiração Apesar do que você possa ter esperado, muitas formas de meditação não exigem um conhecimento ou instruções especiais. O método aqui apresentado nada mais requer do que uma consciência concentrada, porém desapegada do processo da respiração. Em outras palavras, a atitude de estar com a mente alerta com relação à respiração. Se isso parece quase fácil demais, pense no que realmente acontece quando você respira. A cada inalação, seu corpo recebe dezenas de milhões de átomos, minúsculos fragmentos do universo que, no decorrer dos séculos, passaram através de um incontável número de outros seres humanos e continuarão a fazê-lo durante muito tempo depois de você já não estar mais na Terra. Nesse sentido, respirar é literalmente um ato de compartilhamento. É um processo biológico que nos coloca em contato com o passado e o futuro da nossa espécie, bem como com todos os outros seres vivos. Para apreciar o significado da respiração no nível da sua experiência cotidiana, considere o estreito relacionamento existente entre a maneira como você respira e o modo como se sente, tanto física quanto emocionalmente. Quando você está assustado ou exausto, o ritmo da sua respiração se acelera, enquanto a qualidade de cada respiração fica mais superficial. Mas quando você está relaxado, você respira profunda e regularmente e, em decorrência disso, se sente ainda mais relaxado. Respirar é o elo entre os elementos biológicos e espirituais da nossa natureza. E a meditação da respiração é uma poderosa ferramenta para unir esses elementos, transformando-os em uma única totalidade de ser. Pratique a meditação da respiração duas vezes ao dia, pela manhã e no início da noite. Cada sessão deve durar de 20 a 30 minutos. À medida que você for adquirindo mais experiência com a meditação, sua mente se aquietará e você voltará a ter acesso ao estado de vigilância repousante que precede o pensamento cotidiano. Os estresses do comportamento de vício diminuirão naturalmente porque uma nova fonte de paz, alegria e força interior foi revelada. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.